Fala galera, aqui é o Fred Vazquez, bem-vindo no meu canal, finalmente saiu o web app, mano Ontem eu não tinha conseguido, a IEA inventou que mandou uns convites Na verdade eles mandaram esses convites pra galera não entrar toda de uma vez e ferrar os servidores deles Todo mundo sabe que o servidor não é lá essas coisas Então agora, vamos tentar entrar e vamos ver se a gente vai conseguir abrir uns packzinhos, mano, uns packzinhos Tá abrindo aqui, estamos esperando, tá carregando Momento da verdade, vamos ver se vai aparecer alguma coisa Opa, agora sim, boa Não vou mudar o nome do meu time, vai continuar sendo Vazquez Sport Club Se você ver Vazquez Sport Club, você pode ter certeza que você vai tomar uma goleada Aham, abreviação, não vou mudar nada Vamos lá, vamos lá Olha só, aí já o meu primeiro pack inicial E o que eu tirei foi o Estendeira, mano Estendeira, vamos ver quem são os outros jogadores O Donovan, o Bleach, estádio, um kit Lensburgo, Estendeira, foi o meu melhor jogador Aí vem o Fernando Navarro, o Denis Nada em especial Beleza galera, esse foi o meu primeiro pack Fred, percebemos que você joga o Ultimate Team desde junho de 2012 Como um obrigado, te mandamos 5 packs 3, vários jogadores e 2 de ouro Bora começar e ver quem que são esses jogadores, mano E recebemos um packinho de prata, mano Só porque eu entrei pelo web app agora Valeu, obrigado, obrigado E aí vocês são generosos pra caramba Então serão aqui 7 packs galera Vamos começar com o de prata primeiro Então, é o primeiro que eu vou abrir Bum Nosso pack promo abriu aqui E olha quem que a gente tirou Ramires Ramires da Liga Mexicana E recebemos uma bolinha E 500 mil moedas, maluco Já redime Aí galera, minhas primeiras moedas nesse jogo Que orgulho Vou dar tudo pro clube Depois eu tento fazer algumas transferências Fazer... Tentar gerar alguma grana Não manjo de trade Sou muito ruim de trade Então vou ter que, sei lá, mano Torcer pra sair alguém bom nesses packs Então vamos aqui no All Players Pack Que inclui 12 jogadores 4 de cada Bronze, prata e ouro E um pelo menos é raro Então vamos lá Abrir o primeiro pack De todos os jogadores Bum Abrir o pack de todos os jogadores Olha só quem que me apareceu Lodeiro, mano O Lodeiro que tava no Boca Juniors Mas agora tá num time americano Vem em sua Aí vem Amor Hum... Que bom, mano Olha o peixe desse Amor, mano 67 É... 93, aliás Aí vem outros jogadores Lodeiro, como eu já falei pra vocês O goleiro Sérgio E Locadia E Naranjo Como sempre falei pra vocês, galera Vou mandar tudo pro meu time Mais packs Mais packs Mais um All Players Pack Vamos lá Traz alguém bom Traz alguém bom Putz Mano Putz Mariu Que pack bom Não pode falar palavrão, maluco Mas eu tirei um pack bom Caramba Olha o Ryder Olha o Valery Olha o Jimenez Olha o Ian Olha o Mejuri Olha o Storage, galera Tiramos o Storage Contra esse maluco tá valendo no mercado Vamos ver agora Caramba, como é que vê? Ah, não tô conseguindo ver o mercado Legal Mas tiramos o Storage Vamos, vamos Yay Rodrigues Beleza, beleza Não tá mal, mano Estamos tirando os jogadorzinhos legais Rodrigues Aí vem o Serve Boa, do Benfica Também um ótimo jogador Vem o Graneiro Formela John Jazak Otávio Agora no céu São dois packs de ouro E um pack de lenda, né? Emprestado Então vamos ver Quem que vai ser o nosso pack de ouro Primeiro Com o Marcial Vamos lá, moleque Olha só quem que vai ser o nosso pack aqui Mitroglu Bom, 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 bom Um atacante Do Benfica Ainda tiramos o Márcio Araújo Quem lembra do Márcio Araújo, mano? Aquela cartinha prata Que era ferradona, velho Então agora vamos para o outro pack de ouro Com o Haricane Vamos lá ver Traz alguém pra mim Traz alguém pra mim Leobatistão Tá bom, tá bom Tá bom Tá legalzinho Aí tem outro Rossettini E vários outros Contratos Blá, blá, blá Estádio E agora, galera É o pack das lendas de empréstimo Quem que vai ser aqui Vamos clicar agora Quem que vai ser a lenda Que a gente vai pegar por empréstimo Olha só Quem que vai ser essa lenda Por favor O Lundberg Lenda do Arsenal E outros jogadores bronzes Que não vale mencionar Esses são os jogadores que eu tenho E o que eu mais me orgulharei É isso, mano O Sturge, galera Não sei como ver no mercado E se você sabe, cara Pode me falar Porque eu vacilei agora Mas não importa, galera Estou muito feliz Com nossos primeiros packs Aqui no Foot Hab Lembrando que na descrição É crucial vocês me ajudarem Nessa enquete Na descrição Pra eu decidir Em que modo Focar, mano Que modo Gravar conteúdos Por 10 horas É isso aí, galera Lute pelos seus sonhos Lute mesmo, mano Fica pra dizer Chegou Vamos destruir Abraço Tamo junto E tchau Sturge, véi Sturge